Arrumbates não, cara. High Fashion. Pessoal, vou passar um adendo com vocês da partida aí, porque não é só comer, né? Pra dar aquela... Cascalho. Aquele cascalho nosso de cada dia. Quem puder desligar o Adblock, ele vai dobrar. Cascalho. Cascalho é um parado tão engraçado, mas fica com dinheiro. Tá onde, velho? Cascalho, mano. Pô. Não faço ideia. É igual Tira. Sabe o que em filme é Tira? Porque em inglês eles falam copy. Não, porque em filme, em inglês eles falam copy. Aí como a palavra é pequena, tem que ser uma palavra pequena também. Ô, Got. Sinto pause? Eu vou pausar. Vou pausar o caralho, porra. É o nosso time que desligue o spec, porra. Manda um out pro Got, não é? Que que... Espera aí. Espera lá. Espera lá o adequação. Vamo aí, porra! Bora! Ô! Não quero ninguém engancando essa poça duque que eu vou comer o kudo gosto. Fala de sério. Ó! Vai ter um hand-down sem portal, sem escape avançado. Ah, Chita, eu vou upar dois na Mulan, velho. Na jungle? Na jungle? Na jungle. Acho que é meio merda, não sei. Na solo é legal. Ah, um dela é muito estranho. Tipo, demora pra evoluir pra car... Não, ah, dois dela. Tu curte punk rock? Curto. Eu gosto do dano da 2. O dano de 2 é legal. Ah, é legal, mas tem... Só que você tem que beijar o cara pra acertar, né? O que é isso? É um dos milímetros. Eu sabia dessa luteira? É, eu ouvi num... Um podcast com dubladores. Ah, eu queria fazer a Aedes, mas tem a porra de um rombaço. F***. Você viu o emoji do demônio? Zorig. Oi. Olha pro céu. Caralho? Demônio, filho. Pior que level 1 sem evoluir ela só tem um hitzinho, né, velho? Sim. Por isso que é merda. E a 1 bate... Um, um, um. Nem pro espectro ou capilar estronda. Melhor é descer no mundo. O comando tá bugado, Jimmy. O comando elo e partida tá bugado. Não sei porquê. É bom ver você. Eu sou um dos milímetros. Ah, será que é o Pelk? Você precisa mandar alguém embora? Tem. Caralho, a Dual tá com o VT aqui desato. Joga no... Só a voz grossa aqui. Só apanhar agora. Deixa eu apanhar. Ô, Zirinho, nem encanar não. Eu tinha que ter jogado. Ah, mano. Eu larguei, porra. Só ficar segurando pra estourar, pô. Porque aí... Quanto mais demora pra estourar, mais tempo você tem. Eu vou dar bastante delta. Mano. O que é que é essa coisa que tá jogando em baixo? Vamos dar uma poke. Você leva a quem? Um barco. Não morro pra ele no nível 1 nem poder, né? Só se fizer a mim pra merda. Eu não sei. Ah, que sofrência fazer um buff de Cira, Jesus Cristo. Caralho, eu garantei o buff muito fácil O que? Vou lá? Não, o buff dela faz rapidão mesmo Olha isso aqui Caralho, eu tenho dano Tu fica girando essas berenguideng assim e o cara morre Calma aí, não faz senão que eu tenho que me curar nele, calma Nossa, não pode se curar nele Nossa senhora Não cura quando você está upado burro Não cura, tem que evoluir Tem que evoluir um nível Depois que cura Tem que evoluir um nível, cura e evolui outro nível É muita evolução no meu goto É evolui outro nível se dá o segundo hit E depois tem mais um Não tem? Recuai, sai daí gote Se chega num bate, você não consegue dar Tem que evoluir um nível Tem que evoluir um nível Tem que evoluir um nível Perciparam com uma chuta Tem que fazer uma chuta Uma chuta Oh, oh guys Conseguindo? Ah, dá pra ir Que é isso Que viu a play do Alex lá Que ele usou o portal do outro cara Que isso? Foi a play brava na moral Foi a play mais que ele ganhou a vida na moral Foi a play mais brava que eu já vi Eu acho também né Que foi muito bravo Que que ele fez? Mano, ele usou o portal Ele usou o portal na frente Ele foi pra frente E eu to no cara Mano, foi muito massa velho na moral Mas foi até o Fireplay ou foi só Hunk Foi Hunk Foi Hunk Mas foi demais Mas foi demais O seu né O basic desse boneco é muito retardado velho Eu acho que eu vou segurar você Gank On my way Mas eu limpo antes que um post Não, eu só limpo a primeira vez primeiro Porque eu tenho cooldown mais rápido Porque eu mando no buff e já to na lane Só por isso que eu limpo a primeira vez mais rápido que ele Se não Ah, tem um possedo aqui Tito Olha galera, acabei chegando na lane porra Tracking down Boa Tobias O Tobias é o maior nome de cu né Será que o nome dele é Tobias não? Acho que é Meu nome não é Cheezo porra Nome de cu Mas é verdade A Rafa já falou que queria botar o nome O nome de Tobias O nome de Tobias assim O nome de Tobias Vai no nome do teu Tobias Mano Acho meio foda Tá sem crack Que eu tomei na boca Calma ai O que é? O que é? O que é? O que é? Eu acho que cê é ele Tem bota ele já que bota Rápido e rasteiro O que é o buff dela é forte? O que é o buff dela é forte? Ahhhh Limpa, aoi Valeu, me ajudei O que o guarde ta fazendo? Rauleu Stronda, como vai? O que é que é? Me ai Vem pra ai Os inimigos de lado Vem pra ai Os inimigos de lado Tá vendo né? Se morrer Que raiva Da puta cara Tobeza é a variação de Jeremias? É igual Dick, Dick é a variação de Richard É porque Richard virou Rick em apelido, ai foi virando Dick depois Dick Tô tomando todo mundo de novo agora Para de invadir animal, Jesus Cristo Vai ter um Ganesha junto velho Tu tá na Django deles porra Mas é um Django deles, acabou Foi Kraken ou não foi Kraken? Foi, foi Kraken e é útil do Ganesha também É perigoso Tá ligado né, tem vantagem e acabou o jogo Isso é um fraco, é um fraco Fica me chamando para a x1, na hora que eu vou ver tem 3 caras que eu sei Ah, ganhou a companhia minha Caralho, faz igual eu Passa na hora que os caras chegam atrás Pô, meu Deus Mas o Speck avisou quando o rumbas estava perto Eu falei assim, o que esse rumbas está fazendo? Não, ai perguntou o que é Como o rumbas estava fazendo? O que estava vindo aqui? Eu falei assim, ó A voz, uma da hora do jogo é dos 7 padrão Dos padrão, pelo menos Dos padrão, pelo menos Gank, a esquerda É né, agora você que acabou Enemios espontados Não, não, não Ó, o cara tá falando pra gank aqui, ó Eles estão indo por Não tem direito de se preocupar A porra, tem uns caras que estão indo Eu descer com meu cu agora Eita porra, tem muita gente aqui Últimos rumbas Rumbas soltou Tá, eu já vou dar duas ainda Vai pra solo, Zurique Zurique, sai a Zurique Vai tomar uma craca de novo Corre, tá muita gente aí Eu tô vendo O Poseidon O Humbats não tem, mas ele não tem ult O Humbats, você não tem Ah, ninguém morreu nessa porra Dá pra continuar isso aí Foi bonitinho como deu saúde pra mim, só que eu não tenho dano ainda Ah, é que se eu quase dei nocap no Humbats Se eu tivesse nocap no Humbats, eu acho que eu não morreria O Poseidon Zobiris Mano, eu gostei desse God na jungle, não é ruim Ela é igual sozinha na jungle, sim Mas é que a mobilidade dela que é meio complicada só Só por causa de skill, não tem pulo Mas ela dá um danão Não tem pulo Não tem pulo Só uma descontrolaria, é ver se tivesse mais Nereus Amigo de Deus O Oceano Eu não conheço não, Mereus Nem parece o nome de Deus, parece o nome de... O Barra do Mereus Já volto Já volto Isso aí, mano Pô, meu Deus, eu ia cancelar meu back pra dar base Ah, eu fiz uma dava pra sair Eu fiz uma dava pra sair Quase morreu o outro, véi Olha a vida do outro, véi Cadê no ar, porra? Ai Nossa, e o rock, véi Você é verdadeiro de Deus Você é verdadeiro de Deus, obrigado O cara me salvou muito Você tem o direito de ter medo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seu shell ficou dando body block Tô sendo pro spec Mas o seu crush tá aqui no meu time Pô, o Gotinha tá aqui O que é isso, mano? O spec tá muito na minha frente Eu sou muito mais bonito que o O Gotate Mas o Jojo ama o Gotate Racista É mais bonito que eu Mas você chama os outros Faz o que? Fica chamando o Gabby pra mim Uma maneira estranha de brigar com os outros Ser mais bonito que eu Uma maneira estranha de brigar com os outros É? Não tem esse instinto de brigar não, véi Tem um combate aqui Tem um combate aqui Tomei a vida, o menino Ou sei lá Vai tomar um Kraken na peito Você tem o direito de ter medo Olha o Cerbrão aí atrás de você Caralho, eu vi um Cerberus voando pelo mapa Vim pro espaço Como se fosse um Flash Qual é essa? Ai, eu preciso de gunk Fraco, você é fraco Solado, mano Solado, mano O que é isso? Pô, como? Eu não entendi, porra Que meu Bizz Acabasse uma hora, então Uai, eu esperei se o Bizz acabar, né, gente A mexendo que fica É, uai Playz Um, eu vou te derrubar Um e braço Faço Blink ou faço Aegis? Vou fazer Blink 1 Cola brabo Caralho, já evoluí todas as minhas skills, viado Blink 1 e... Poli É, quando você faz kills de dano, evolui mais rápido, né, querendo ou não É E eu fiquei intercalando entre um para as duas Kills, tipo, a unha é doida, a unha é doida A unha é doida, a unha é doida A unha é doida Que ataque A unha é doida É claro, pô Tô chegando arrombado pra ver Tem dez anos que a gente tá aqui fightando Tinha um Ganesha junto, para Tinha um Ganesha junto, para Eu... Pô, cara Pô Pô Porra, isso é difícil, né Fica, não fica? Fica Fica difícil Fica difícil É assim que eu gosto, não é difícil O cara deu uma recuada muito brava Uuuh Vem, 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 vem Errei, Zuri Desculpa É muito rápido Tem chegar um Henderson aqui que eu tô vendo Eu não sei porque eu confio no Chito Amém ainda velho Eu vou te dar a calma, eu to sem biz ainda. Fri útil, cara. Eu só não vou fazer com um loot e um suporte do lado. E os zubis por acaso? Os outros. Então tá. Que seu lixo? Vem aqui. Come ele, Godin. Fala ele e fome com o dele. Ih, morreu o Godin. Cancelou minha ult. Eu vou tomar no cú de vocês. Foi bits do... foi bits do speck. Mano, você deu sorte que a sua ult cancela a minha, não sei porquê. Aham, cancela. Não é ruim, pô. Não tem dedo pra teclar 4. É, não tem, né? É, vai tomar 2. Eu senti o watch do speck no silêncio, querido. Eu também, velho. Na hora que eu vi o x chegando, eu quero ver o speck vai enxergar. Eu nem tava vendo o cheeto. Não, tua mãe tava vendo o cheeto só arrombado. Fraco, você é fraco sim. Brota, brota. Eu não errei uma parada porra nenhuma, é um por cento. Recua. Sai daí, Godin. Não sei que eu tô precisando não. Pode ser aquele cheiro. Olha o Godin morrendo. Eu vou tomar um empenho e tomar uma ult na casa do caralho. Não, recua. Não tem ult não, gênio. Não. Uai, eu lutei você ali atrás da T1, meu louco. Foi a ult, porra. Larga de ser louco, velho. A sua ult cancelou a minha, mas na hora que eu caí eu lutei. Larga de ser todo. Ah, é verdade. Nossa. Esse cara... Eu vou recorrer porra, mas eu torro aqui e levo em feio. Não, não tem ult. Não tem ult. Então vem, vem. Usou a EI, sua vadiazinha do caralho. Ó, brota. Agora eu tenho 20. Mas eu levo aqui. Ó, barroca. Eu vou ganhar o lado direito. Eu vou ganhar o lado direito. Meu jesuizinho. Tem uma tropa aqui na... Ah, na solo. Não tem os avisos na hora. Um dos turnos baixos. Colocada. Um enemigo que se perdeu. Um enemigo que se alcançou. A delinei foi apontado. Alemanha! Esse não é o Gong não, SPAG? O Gong não dá caos de nada? Não é o Gong, não, velho. O Gong não usa VGS? Só tempos baixos, só. Então... A sua torre meio está sob atrapalha! A sua torre é subundente, então! Ah, não, mano! É tão boa! Com o seu botão, eu já teria escrito, sei lá! O inimigo está faltando! O inimigo está morto! O inimigo está morto! Abre-se! 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 Ele foi lá para trás da minha torre! Mas como assim ele mudou essa porra? Ih, vai morrer, trouxa! Tá sem root ele! Ih, Gotch! Ih, Gotch! Eu vou deixar, hein! VX1, filho da puta! VX1, filho da puta! VX1, filho da puta! Ai, seu bicho! Mano, esse boneco calterando muito, cê velho! Na moral! Cancelou meu MP, minha ult! VX1! Conhecimento! Porra! Meu Deus do céu! Deve ser o Draco Mariano essa porra aí! Mas ele não é da minha! Tamanho de catarrada! Draco Mariano é da minha porra! Eu sabia! Sabia, porra! Não dá nada, não dá nada! Cê sabia ou cê... Cê acha que cê sabia? Sabia, porra! Tis de Gold! Faz o Chopin... Faz o Backcamp e o Chopin! Chopin! Você é o Draco Mariano! Tô com força de meia! Tô com força de meia! Tô com força de meia! Completado! Ok! Enfimindo a meia! Cria Gold! Toma aí! Gold! Obrigado! Obrigado, obrigado. É uma punta, né? Foda-se. Espera que você é fraco. Se arrombar, tá falando isso. Eu tô ganhando gank já faz 5 horas. Fraco, 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 fraco. Falta pros meninos, você quase foi solado. Faltou um básico pra você ser solado por mim, com Double Life Steal e eu não tinha nenhum. Ah, sai fora, boy. Double Life Steal hoje? Ah, passado, mano. De Double Life Steal, eu tava sem Life Steal. Ele quase morreu pra mim ainda. O cara tirou os dois da minha unha, que viado. O cara tirou os dois da minha unha. Cheguei. Uh! Obrigado. Eu tô no lado errado do mapa, não tô já. Eu tô no lado errado do mapa. Eu tô no lado errado do mapa. Meu Deus! Caralho, velho. Fica lá, o cara vai dar back. Fica lá, o cara vai dar back. Vai dar back, eu tô farmando ainda. Sai daqui, Speck, sujo. Toma. Ah, velho. Não, ele errei meu root e ele morri. Ele subiu isso. Ô, mulezinha gostosinho. Jogar na jungle, eu não queria falar nada não. Ih, ah, o que ele gote? O que ele gote? Eu queria falar nada não. Mas eu fiquei. Uh! Ah, é fudendo. Aquela gatinha, pra dar uma salvada. Nem fudendo. Nem isso aqui, ó. Calma, tá safe, tá safe. É um time muito ruim, cara. Meu Deus! Tempinho do time. É muito... É muito bom jogar contra o Speck. Mano, que 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 tu vai caralho? Caralho. Caralho. Não, conta os caras são os meus, mano. Aí quando vai pro time, você é raro. Caralho. Cara, não esperava minha última tá arrumada ali não, velho. Acho que eu sou o dia que matou. Caralho. Vem aqui, sou puta. Vem, eu só vim pra cima quando tiver alguém. Eu sou a erguia, caralho. Você tá explicando muito bom, cara. Melhor coisa do jogo é você tá explicando. Vem aqui, ô, cara. Caralho. Caralho. Você é ruim, você é fraco, seu lixo. Você é ruim. Muito bom, velho. Você é ruim. Tom, bato. Ai, ai. Ai, caralho. Pode vir aqui de novo que eu vou te farmar de novo. Beleza, eu quero te farmar de útil. Vem junto. Só tô brincando. Quer que eu vou? Você quer brincar comigo? Pode vir também, porra. Vem. Tem certeza? Pode vir, pode vir. Eu tô um pouquinho forte. Pode vir. Vem. Então vem cá, Sbag. Vamo, eu e tu. Vem cá. Vem então. Ó, Ganeshinha juntando, porra. Vem então. Não, Zebra. Fora de me tirar da minha skill. Era eu e tu, porra. Não. 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 Não, eu estou lá com o meu polio. Não, eu estou lá com o meu polio. Ah. Uh. 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 Ah. Estou com o fadê. Ah. Estou com o fadê. 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 Ai, que susto. Gotei esse filho da puta. Passou um leão do meu lado, velho. Ah. Que leio de fadê. Sim. Pegue. Meio dia. Na duolane. Eu e você. Pode vir, porra. Não tem ideia. Eu e você. Meio dia, na duolane. Eu e você. Não, primeiro eu vou só esse bosta do... Do fadê. Difícil merda. Bracis. Como é que é? Paróis de caboclo. Meio dia. Pode vir, né? O Santo Cristo não sabia o que fazer. Eu tenho que saber onde você está primeiro, né? Não tem como eu ir em cima da outra. Estou aqui, está chegando a duolane. Pode vir, pode vir. Estou chegando aqui. Come o cu dele, Gotei. Já leva um aqui, ó. Vem pra cá, então. Gotei, se você untar o judeiro, você ganha a fight. Já leva um pouco, já. Já leva um pouco, já. Você quer fightar com o Amy ainda? Vai. 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 Ai, ai, ai. Vem aqui, lixo. Gotei, tem um... Você está atrás de duolane. Vai. Eu vou deixar, vou deixar, vou deixar. Sai, Poseidon. Ah, então o Poseidon aqui, velho. Ah! Ah! Sai da... Não! Por que que... Também vai morrer, vai morrer também. Foi o ult do Ganesha, o ult do Poseidon. O cara cai, está para trás, porra. Tem um bom gol nessa caralha agora. Foda-se. Pode vir, pode vir. Tá sem crack, Poseidon. Tá sem ult Ganesha. Agora não sei se o Speck tem ult. Tá azul ele. Faça baguncinha com eles. Que rápido ele, velho. Eu não consigo destelar quando você é lutado por ele. Ah, mano... Sei mano na eles. Sei mano na eles. Sei mano na eles, ó. Ah, gotinha. Ae, porra! Mano, não tem como fugir de uma mulã, viado Não dá não, é foda Ela é igual o Rei Arthur, viu, mano Ela começa a correr e não para Ela não para mesmo, não, velho Dá slow essa porra Pra mim o Rei Arthur sai mais retardado E ele tem spam, estilo, velho O Bey tomou pica? Ela ainda tem que usar O Bey tomou pica? Mas quem é que eu obei hoje em dia? Nem sei mais quem é que eu obei hoje em dia O Bey é o Wiken, o Wolf, o Owe O Wiken? Belzinho, tu tá torcendo pra Wiken? Porra, aí tu tá quer Aí é o quê? Eu ia comparar com o futebol Só que eu não sei qual o time do futebol é Rua então Fala um time ruim de futebol aí Bem ruim mesmo Só perde Porque eu acho que ninguém mais de futebol Eu acho que ninguém mais de futebol Eu acho que ninguém mais de futebol Você ajuda Vem então, pô Olha lá, o passeio do J tá chegando aqui Tem um gareche atrás de você Tomar no cu, pô 1v1 Vou só lá, vou só lá Sai Vem, fala bem, vem Jesus aí Fala que vai ser um futebol O gareche não quer, pô Pode vir, pode vir agora, é você Pode vir Blink do Rei Arthur Da puta, cara Ah, aí, ó Olha aí, ó Olha o bicho Ah Ah, aí, não aguenta, não aguenta Não aguenta Não, mentira, ó Eu falei pra ele sair Que eu falei Eu ia só lá Ele deu o que ele quis Não, não aguenta Não aguenta Tem que chamar Tem que chamar Vai aí, lixo Vai aí Se eu tivesse ativo Eu ainda tinha solado os dois Engraçado Que me solasse, eu me sola, né Ai, ai, ai Opa Deu um rasteirão no ar ali Como que tomou essa? Não, não, não Tava o Emo no trem Oh, viado Quando vem esse cu aí É foda, mano Como você tem as curas Do Smash assim? Assim como? Ah, mano Uma coisa só Que precisava ser melhor Da bola E você acha que é três Delas, né Bem tortinha, né Ela é Ela é chata Igual do Silvano É pior, pô Não, o negócio é que você fica parado pra dar o 10 na parede e dá mó delay Sei lá Nosso dedo do céu Nego tá puto Nego tá puto Você quer acar o caralho Tu também é um próximo, Zuriga Tem um piroco na vez Mas é roxo Tô com o trem Tô com o trem Tô com o trem Time, só chegar Qualquer momento Se quiser chegar Tá bom, dá pra teitar todo mundozinho Tá sem úteis Nossa, não tá só vendo essa puta Será que é mexinha do caralho? Ai meu Deus O inimigo foi salvado Se revere! Ah, brota dentro da torre Você vê meu amigo Eles não... É o Speck vazando vazado É, nem eu falo Ele foi embora do portal? Não entendi Ele só colocou pro portal Se foi embora É, ainda é muito assim, né velho Ele fala assim Tchau time Se foi, gente Deu ruim Tchau então Vai, vai, vai Ele tem uns pagantes Não, muito menos beats Tem renda só aqui, ó Caralho, pra garantir Você é foda, velho Não tem ult Eita, porra Ih, é exercício É, morre sim, morre Agora eu que morrei, né Porque eu fui... Eu vim ajudar e me fudindo Mano no meu cu Fude do combate Ah, eles o portal de novo Ah, eles o portal de novo Meu Deus, o portal merda Que merda, seu Tomou o taunt do Wii, Drago, porra Do visual nick dele, ó O cara ficou puto Ih, ó Não, não, não Sai, sai, sai O TP tomou o morrer, tipo, cara Ah, brota, o TP de merda Que TP de merda que eu queria O TP de merda O TP de merda Vou te mandar O boneco é bom Mas depois eu leitei Vida ele, perdi Ah, acredibilidade Mas ele quer de multa agora Vai, multa, multa Meu Deus Meu Deus Deu, mas sai Algum show de horror É, deve ser 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 Cara, vocês Eu não sei Eu não sei Eu não sei Faco, fraco, fraco, fraco Muito fraco Achei fácil Fácil, fácil Cara, eu tive a metrona Fácil, pra caralho Ó, escuta minha voz Bem gostosinho Fácil pra caralho Tomar no cu Muito fácil Vai se fuder Fazer o seguinte Eu vou sair Deixar você ganhar aí Falou, até mais Fácil Fácil Fácil